Jogo dos 7 Erros Turma da Mônica. Serão 8 desafios para você descobrir. Você terá 80 segundos para tentar descobrir os 7 erros. E aí vamos jogar esse super desafio da Turma da Mônica? Mas antes de começar já se inscreva no canal e amassa o dedo no like para o pandinha mais lindo do YouTube. E bora para esse desafio insano. Número 1. Descubra os 7 erros da Turma da Mônica. Descubra os 7 erros do YouTube. Descubra os 7 erros do YouTube. Só quem achou todos os erros vai deixar o like agora. Número 2. Descubra os 7 erros da Turma da Mônica. Descubra os 7 erros do YouTube. Tchau. E aí, conseguiu achar todos os zeros? Número 3. Descubra os 7 erros da Turma da Mônica. 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 Se você deixar o like agora, você vai achar todos os erros do próximo. Número 5. Descubra os 7 erros da Turma da Mônica. Número 5. Descubra os 7 erros do próximo. Número 5. Descubra os 7 erros do próximo. Número 6. Descubra os 7 erros da Turma da Mônica. Número 6. Descubra os 7 erros do próximo. 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 que você achou todos os erros. Número 7. Descubra os 7 erros da Turma da Mônica. Número 7. Número 7. E aí conseguiu achar os erros antes do tempo acabar? Número 8. Ache os 7 erros da Turma da Mônica. 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 E aí, conseguiu encontrar todos os erros? E chegamos ao final de mais um Kispanda. Diz aí pra mim quantas você acertou. E aproveita e clica em um desses vídeos para continuar assistindo. E se gostou desse vídeo já se inscreve no para não perder nenhum vídeo.